Olá, galerinha! Vocês estão bonzinhos? Graça e paz! Quando você ouve a frase, a letra mata, o que você pensa? 2 Coríntios 3, versículo 6, vou ler pra você rapidinho aqui, peraí. O qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. É um texto conhecido, popular, mas uma frase que cabe muito bem antes de qualquer coisa. Texto, sem contexto, é pretexto. Usar um versículo, usar uma passagem, um trecho de forma específica, pra tentar a gente ficar afim de alguma coisa, cara, não dá muito certo. E como você analisar esse texto se você não olhar como um todo? Você vai perceber logo de cara que se trata e tá falando aqui, no caso, de dois momentos. Primeira lei, a lei que veio de Moisés, a lei dos 10 mandamentos, coisa e tal, pedra e tal, né? É a nova lei, a nova aliança, no caso, que veio de Cristo e toda a parte legal que veio junto. Quando ele fala relacionado à letra mata, ele quer dizer que, no caso, que a lei do Velho Testamento, ela nos levaria à morte. Por quê? Isso tá explicado nas cartas de Paulo pra Romanos. A lei do Velho Testamento, cara, ela só realmente ilustra, ela mostra com clareza que a natureza humana só ia dar em coisa ruim. Porque ela mostrava de uma forma muito, muito, muito evidenciada que nós seríamos incapazes de conseguir cumprir a lei. Ou seja, nós iríamos desobedecer a Deus, que nos levaria à morte. Então, quando ele fala, não, que a letra mata, ele tá se referindo àquela lei. E o Espírito vivifica, ele quer dizer o quê? Que a nova lei, a lei que veio com Cristo, essa nova aliança, no caso, nos traz esperança. Não tem como você olhar pra esse texto e falar assim, Ah, então eu não vou ler mais, é a Bíblia. Muito pelo contrário. Se a gente tem consciência que a Bíblia é a Palavra de Deus, como é que você não vai se enfiar dela, cara? Você vai comer comigo com farinha? Cara, a Bíblia, ela não se contradiz. O próprio Paulo, que estava falando com aquele povo lá, falou pra Timóteo. Cara, aplica-te à leitura. Leia. Leia a Bíblia. Leia. Você vai viver coisas lindas e maravilhosas com o Senhor. Espero que tenha gostado. Curte-se, tenha compartilhado. Logo mais, tem mais. Beijo. Tchau.